Como as fotos do Pinterest são feitas Aqui o noivo tá super nervoso e eu tô contra a luz Eu chego mais perto, ele fica mais nervoso ainda Dá batatinha pra ela, ele come batatinha Ele fica super nervoso, eu espero eles mastigarem Aí ela dá batatinha pra ele e vai rolando Sorriso espontâneo naturalmente E ela faz o carinho nele, eu continuo clicando Eu chego mais perto, ela sorri espontaneamente Eu continuo clicando e ele dá um beijo na testa dela Ela achou engraçado o que eu falei Ela dá risada e eu faço a foto Se você curtiu e quer aprender Se inscreve no canal e me segue no Instagram